Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Tudo bem. Eu queria te perguntar o seguinte. Em uma entrevista que o senhor deu à revista Época, em 2013, o senhor disse uma frase que ficou famosa, que na época o senhor fazia a campanha da Dilma, que ia ser candidata à reeleição, acabou sendo reeleita no ano seguinte. O senhor falou assim, a Dilma vai ganhar no primeiro turno, em 2014, porque ocorrerá uma antropofagia de anões. Eles vão se comer lá embaixo e ela, sobranceira, vai planar no Olimpo. Aqueles anões eram Marina, Eduardo Campos, foi antes do acidente, Aécio e outros. Eu queria perguntar, o senhor fez uma introdução agora falando sobre as suas culpas, a sua autocrítica interior. Eu queria perguntar se o senhor não concorda que faltou naquele momento, para aquele João Santana, humildade, que sobrava talvez uma certa arrogância e que talvez isso tenha contribuído para a sua derrocada, foi uma derrocada espetacular por falta de... Eu acho que você misturou algumas coisas, eu concordo até certo ponto, mas juntar um jogo metafórico e uma previsão dentro de um campo racional até um destino particular é um caminho enorme. Quanto à questão da humildade e da rígores, para falar, isso sempre você é tomado, às vezes, a fazer. Mas aquela previsão, ela obedecia uma lógica e o mundo é cheio, ele não obedece lógica. Por exemplo, teve um fato imponderável, foi a dramática terrível, sofrida até hoje, morte do Eduardo Campos, que modificou todo o cenário, mas modificou de forma temporal. O que eu queria dizer, e eu tinha uma convicção profunda, é de que a Dilma se reelegeria. Porque as previsões, se você recorda, nesse período, eram as mais terríveis, que a Dilma não conseguiria se reeleger. E dentro disso, às vezes, você tem que vocalizar, até de uma forma exagerada, uma resposta para esse conjunto de evidências que, às vezes, você percebe e as pessoas não percebem. É jogo político, é jogo de retórica política, é jogo poético político, é jogo de contenda.